Quem acompanhou os noticiários nos últimos dias viu uma girassol tranquila, sem muito movimento. As pessoas simplesmente tinham sumido das ruas, bem diferente do que a gente vê hoje. Famílias inteiras aqui na porta do QG, na porta da escola municipal Alto da Boa Vista. As pessoas querem falar aos policiais o quão gratas elas estão pelo acontecido. Afinal, nenhuma pessoa perdeu a vida nos últimos dias para o Lázaro e isso é motivo de muita alegria para a população. Crianças aplaudindo, a família inteira, saiu de casa com todo mundo junto hoje. Todo mundo, gente, numa emoção tremenda, aquela emoção assim de gritar, de chorar, de tudo. E vocês também que estão muito cansados, né? Então isso é uma felicidade que você pode voltar à vida normal e isso vai ser bom. O que a senhora quer fazer agora em diante? Eu nem sei, a emoção é... A senhora estava trancada em casa? Trancada, tendo pesadelo, a gente não dormia. Eu tive vários pesadelos com esse homem. É criança e a gente sai na rua para resolver as coisas com medo. A senhora está chorando. Estou chorando de emoção, de felicidade mesmo. Foi sufocante, viu? Todo mundo com medo, né? Agora a gente está tranquilo, só comemorar, né? É verdade que o povo estava tendo visão, tendo pesadelo. Ah, é assim que o cachorro late, a gente fica louca, já fica olhando quem é, mas graças a Deus. Deus abençoe. Aqui é muito tranquila a cidade, né? É, eu vim morar aqui faz seis meses, eu acho, que é muito tranquilo. Não esperava por isso? É, não esperava não. E agora vai fazer o quê? Agora a gente... Hoje é o aniversário do meu marido, nós vamos festejar, né? E a barraca da Record, hoje ela deu espaço para os moradores, que saíram de suas casas, todo mundo. Me conta uma coisa, o que é que passa no coraçãozinho da senhora neste momento? Minha filha, só ligue, né? Porque ontem eu já saí da chácara, vim com tudo, com medo, vim de pé, minha filha. Meio dia. E agora eu estou... estou ligado. O que a senhora deixou de fazer nos últimos dias? Minha filha, o que eu deixei de fazer aqui, de noite eu não dormia. Pesadelo. Com aquele pesadelo eu não dormia, não. Passarinho batia no telhado? No telhado eu já ficava assombrada, eu não dormia, minha filha. Passei três dias sem apregar o olho. Tem família, a situação pior ainda? Pois é, só tinha eu e meu velho lá na chácara. Nós viemos de pé, na poeira mesmo. Foram dias difíceis? Muito difíceis. Eu não estava nem dormindo com tanto medo e nem fazia mais nada, né? Porque eu já sou medrosa e com isso aí eu não fazia mais nada de medo. Há um novo tempo chegando agora em geração? É, agora a gente pode dormir, eu já estou com olheira de não dormir.